Ah, Milly, essa roupa íntima é sua? Uma enorme roupa íntima masculina com o nome Ace escrito nela? Você tá transando com um tal de Ace? Do que tá falando? Tadá! Ah, Blitzy, você disse que ia me levar pra ópera. Não, é ainda melhor. Eu tô desgraçando a vida dessas pessoas pra valer. Espera um pouco. Eu não uso esse tia. De quem é isso? Como eu ponho isso em palavras? Eu não compro a ideia deles serem um casal dramático. Primeiro você tem esse macho alfa cheio de testosterona. E aí você tem o Moxie. Além do mais, nem existe conflito. Eles aparentemente já se resolveram. Eu vou pôr um bebê em você.